Fala galera, Lelo por aqui E claro, eu também E no vídeo de hoje nós vamos fazer aquela receitinha da vovó, o melhor bolo de cenoura que nós já comemos e é o que a gente sempre faz E você, se gosta de bolo de cenoura, já comente aqui embaixo, gosto ou não gosto de bolo de cenoura, e se você souber outra receita, também deixa as suas dicas aqui pra gente testar E como bolo de cenoura tem que ter cenoura, então vamos para os ingredientes Você sabe quais são os ingredientes? Os que estão na mesa Já deixamos separado Primeiro de tudo Mãozinhas Pra não quebrar Mas primeiro de tudo lavar as mãos e você se é criança, sempre peça ajuda de um adulto Indicador Vai precisar, né? Uma colher, uma bacia Aqui a gente já deixou Cenoura picadinha Três cenouras descascadas Uma dica Eu não descasco ela, eu pego a faquinha e tipo rasco ela Então sai bem mais fácil e é mais rápido No bicho Pronto Ó, um detalhe Antigamente, nos primeiros bolos a gente ralava toda a cenoura Dava um monte de serviço Era muito difícil, né filha? Era bem ruim Ficar ralando ela Só que a gente fez outros E a gente percebeu Assim, a gente fez outros assim Sem ralar, botando diário no indicador A gente percebeu que foi igual É igual a ralar Igual a ralar Então, pula essa etapa de ralar Liga aí pra nós, Carinha Pode colocar no dois Às vezes vai acontecer isso Eu acho que geralmente Ela começa a ralar E embaixo tranca E daí eu dou umas chacoalhadas Dá uma olhada Raladinho Igual no ralador Acho muito mais fácil Muito mais rápido Então Vamos começar Não, farinha não Três ovos Posso colocar? Consegue? Meu Deus Acompanha, Florinha Vai Vai Acho que mais Que demas Coloca Sem casca Pessoal Mas olha só A guria craque Vai dar cozinheira Essa menina Que fé É, viu? Por isso que eu ia colocar Quer que eu coloque um E você um? Tá Eu ainda não sei Quebrar numa mão Pessoal Mas vou aprender Dois Coloca o terceiro Eu vou pegar um paninho Porque ele realmente Fica melecado Coloca o terceiro, filha Out Eu vou Quer limpar a mãozinha Tá Deixa eu pensar Pessoal Três ovos Cenoura Vai Meia xícara De óleo Nós usando Essa xícara Padrão De cafezinho E sempre funcionando Eu acho que é Germendo as receitas Eu boto sempre um pouquinho Mais Porque a parte de baixo É mais fina É, não Mas para levantar até mais Enquanto a gente Está preparando o bolo Vocês já podem ir Pré-aquecendo o forno A 180 graus E depois a gente Deixa 40 minutos Outra coisa Também Já pode deixar Se quer A forma Untada Mas isso A gente mostra Para vocês No final Meia xícara De leite Também Também vai Uma pitada De sal Uma pitadinha Duas xícaras De açúcar Ele não é Algum Mais Assim Fit Mas vai Cenoura Logo que Se não fosse De cenoura Tipo de chocolate Mas ele vai Chocolate Também Nós temos Um segredo Que é a nossa Dica especial Chocolate Uma xícara E duas Acabou Olha Estava só Medida Pessoal Certinho Sobrou um pouco Não Sobrou Não Para nós Recapitulando Acho que foi tudo O restante Vai depois Então agora Farinha E falta O fermento Prontinho Prontinho Agora A clarinha vai Tomar um gole Olha Vai ficar Bem líquido Mesmo E Mas também A gente vai Colocar farinha Uma dica Eu vou buscar Fiquei olhando Espera aí Peneirar a farinha É gente Tomar Aqui a nossa dica Assim Aqui está a panela A gente tem lá Nossa dica é Peneirar a farinha O que demora mais Vou dizer Vou confessar vocês Essa dica aí É da produção Da mamãe Eu e a farinha Não queria peneirar A gente queria Só colocar a farinha Mas Eu acho que depois A gente vai mexer Mesmo Faz toda a diferença Peneirar a farinha Com certeza Não sei não Produção É o segredo do bolo E é três fichas Minha ideia é três Eu estou ajudando Está ajudando Ali embaixo Segurado Já podia ter colocado As três Mas pela dica Da mamãe Apenas foi uma Que demora bem Mas Mas Como a gente faz Desde o início assim E fica muito bom Então a gente vai Continuar fazendo assim Eu não sei O que é que é Acho que a gente Nunca fez sem né Acho que evita Ficar talvez Uma bolinha Eu já comi Bolo não Nossa Que tem aquelas Bolinhas de farinha É verdade É verdade Peneirar faz diferença Eu quase derrubi A bacia Névi Névi Opa Não está aqui ainda Eu acho que não deu bem Em três Porque Elas estavam meio vazias Acho que já chega Assim Assim Não peneirar duas vezes Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vai mexendo Vai mexendo Agora mistura O liquidinho E mexe bem Você quer mexer Mexe até você conseguir E sempre vai ter alguém Que está filmando Para depois lavar toda a louça Só que não A gente está fazendo Aqui né Depois de mexer Depois de mexer tudo Só vai faltar O fermento Nossa dica Nossa dica Não conta aí Nossa dica Quando tu fala Buscar o fermento Mas não fala Como a gente coloca Ainda vocês não sabem Ah é nem Tu sabe sim Eu te expliquei Você já sabe Sabe sim Olha isso Agora O papai mexe E vocês Olha O papai mexe E vocês também Podem fazer A cobertura A critério De vocês Eu acho que Bolo de cenoura Combina com cobertura De chocolate Mas É Mas a gente Não vai fazer Vocês vão ver O porquê A gente Faz uma forma E é diferente Assim E a gente Gosta muito É bom É bom É bom Você gosta Não que não fique Bom com cobertura Vamos também Você já testou Com cobertura Assim Não 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 testamos É Ficou doce Próximo Vamos fazer Com cobertura E com essa Nossa Dica surpresa E aí A gente Vai dar A gente Com A A A A A Vai mexendo Até ficar Assim Tudo bem Misturadinho E o que Falta Agora Duas Colheres Meu Deus Até eu Estou Cheio De cenoura Duas colheres Ou duas Tampinhas Que é a medida Que vem junto Não Olha aí Vamos parar É uma Tampinha É duas Colheres De chá De fermento É uma Colher De sopa Ou seja É uma Só Dessa É Pessoal Então o último Que a gente Fez Que foi Ontem Eu fiz Errado Ah Mas Deu 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 Mas Eu acho Que não Precisa ser Bem Cheio Não Não Foi Bem Cheio Duas Assim Então vai dar Uma Cheio Praticamente Porque a medida Da tampinha É uma colher De sopa Essa dica Nem eu não sabia Pessoal A verdade Não é dica É o que É É a verdade E eu tava colocando Errado Mas ficava igual Não mudou nada Eu achei que não mudou nada Ou só se tu fez tudo Tem medo de cair muito Tá Agora Mexe claro Agora parece Farinha É Bem parecido com farinha Olha gente Neve Então dá uma misturada Pra misturar o fermento Em tudo Depois desse passo É só Digamos Montar Colocar na forma E nessa Na metade Dessa parte A gente tem A nossa dica Surpresa É Vamos dar mais um Bestidinho Um pouco melhor Farinha Pega a forma Pra nós Já tá Tá Lê Ah Eu não sei se eu passei bem A margarina Olha só Olha só Deixa eu ver Escutaram né Deixamos uma tarefa Pra produção E ela disse Que não sabe Se fez bem Mas vamos confiar nela Eu acho que ela fez bem Eu consegui exagerar Margarina Ó Margarina E farinha Então pra ir untando aqui Vamos colocar Não Não É legal Tem que colocar O seguinte E se tem gente Que já faz Essa Essa Nossa dica Ah Deve ter Deve ter Pessoas que fazem Essa dica Até porque Eu vi Eu vi ela Num vídeo Também Então Alguém já faz Essa dica Deixa eu colocar Ali o restinho Tá bom Farinha Ó Bem untadinha Eu acho que a produção Mamã tinha passado Dez pra ela Mais farinha Dez pra ela Também Mexe aqui Você faz Um favor Agora Clarinha Você consegue Quebrar ali Os quadradinhos Do chocolate Pra nós Eu já quebrei Estão quebradinhos Mais um dez Pra mamãe Produção Eu tiro Porque eu vou comer Não Esse não é pra comer Isso é tudo Espere Vamos lá Então Agora vocês vão ver Como a gente faz A gente coloca O preparo Ó Vamos colocando Na forma Quando tiver Um pouquinho Mais Da metade Deve ser Um pouquinho É Um pouco mais Da metade Você para E a gente Coloca os chocolates Ó Quebradinho Deixa eu parir Eu coloquei Na massa A gente vai colocando Eles assim Por que a gente Coloca mais Da metade Porque se ficar Muito baixo Aqui O chocolate Pode talvez Descer E chegar lá No fundo E daí não Vai ficar tão bom Assim Ele fica Fica na metade Do bolo Depois vocês vão ver Depois vocês vão ver Quando tiver pronto Que fica bem Bom Bem Delícia E você completa Com o restante Farinha Pega aqui E vai puxando ela Pra dentro Daí é só Completar Forno Pré-aquecido 150 graus 40 minutinhos E depois Fazer aquele Cafezinho E se deliciar Você prefere Comer o bolo Quentinho Quando ele sai Do forno Ou Depois de frio Eu prefiro Depois de frio Pra não Queimar Pra não queimar Mas morninho É bom Né Ninguém Nessa casa Aguenta Esperar um Quando ele tá Frio Ele acabou Daí a gente Já tem que fazer O próximo E hoje Ele tá frio Digamos Né Ontem Já ficou frio Mas já tinha Quando ele ficou Frio Ele já tinha Comendo metade E eu acho Ontem nem deu Tempo De Eu programar Tá bom? Bem docinho E amarga Acho que Colocou sal Demais Sal? Demais? Daí ela ia Tá salgada? Mas Praticamente Bolo pronto Pra assar Mesa Toda Bagunçada E suja Não faz mal Põe a gente limpa E agora Pessoal Só assar E depois A gente volta Pra mostrar O resultado Pra vocês Voltamos Com o bolo Pronto E mais alguém Pronta Pra ir dormir De Lira e Stitch Se você não Acompanha A gente ainda No Instagram Então Procura lá Lelo por aqui E acompanhe O nosso também Que a gente coloca Muita foto Stories No nosso dia a dia E muita comédia Né? Teve um story Ah! Eu acho que até coloquei Aqui no canal Também o shorts Com o nosso O priminho E o nosso sobrinho Lollipop E teve que imitar Um porco Dentro do restaurante Depois que acabar Esse vídeo Dá uma olhada lá E deixa um comentário Vamos então Desinformar Ó! A gente gosta Do bolo Mais empatumadinho Não sei se essa é A palavra Que vocês usam Na cidade Né? Que vocês estão olhando Aqui a gente Costuma chamar assim Que ele é Tipo Um pouquinho Antes de Meu que fumar Eu acho que eu desenformei Muito quente Não, isso é assim Porque foi untado Eu acho que desenformei Muito quente E... É Espere um pouco mais Desenforme ele Um pouquinho mais frio Eu desenformei ele Muito quente Mas a gente prefere Ele assim Um pouquinho Antes dele Ficar pronto Vamos ver Como ficou Agora dentro Vocês vão ver A real Agora se não tiver Bom joelho Aquele chocolatinho Que a gente coloca Só que ele está Muito quente Não devia estar Cortando assim Ó o chocolate O certo é Esperar mais Muito bom A gente gosta Morno Mas não Assim quente A gente não come Olha só Olha aqui Chocolatinho Olha lá Aqui está cheio Olha Então assim Fica Aquilo que a gente Estava falando antes Um cheirinho Muito bom Bem derretidinho E mesmo depois No outro dia Quando o bolo está frio Ele não volta A ficar duro O chocolate Ele continua assim Bem maciozinho Molizinho Né? Sem mais frio Melhor do que assim Não tem como comer Galera Nós vamos se despedindo Por aqui Comendo um maravilhoso bolo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Com mais pessoas Para que todo mundo Faça esse bolo Que nós amamos Beijinho Tchau, tchau